Ai ai, a escolinha. A escolinha é o lugar onde você pode brincar, fazer qualquer coisa que você imaginar. Mas, comigo foi diferente. Hoje eu vou contar sobre o dia que me empurraram de um castelo. De brinquedo. Era só mais um dia normal, um dia de sempre. O dia. Eu cheguei na escolinha, eu fiz o que eu sempre fazia, guardava a lancheirinha e ficava brincando lá com os caras lá. Depois chegou a hora da sonequinha. E cara, na minha escola tinha umas mulher lá que fazia massagem nas crianças pra poder fazê-las dormir. Só que eu não dormia. Nunca dormia. E quando eu finalmente dormia, era a hora de sair da soneca. E depois da hora da soneca, era a hora do lanchinho. E depois da hora do lanchinho, era a hora do brinquedinho. Quer dizer, era a hora do recreio. E num pátio da minha escola, ela tinha um castelo lá bem grande. E um castelo lá, feito de madeira, que tinha um escorregador e uma rede que ninguém escalava porque tinha medo de ficar preso lá. Bem, foi um dia normal mesmo. Eu tava brincando lá em cima do castelo e me pendurei no meio da ponta do castelo. E se te falar que na minha escolinha, tinha um moleque que parecia ele ter uns 9 anos de idade naquela escolinha, mano. Eu vou chamar ele de loirinho. Vou chamar ele de loirinho porque o cabelo dele era loiro. Muito loiro. E bem, eu tava lá, olhando para o nada, quando eu senti um empurrão. Mano, sério. Quando eu olhei pra trás, eu só vi o rosto de psicopata que aquele moleque era. Esse moleque era o loirinho. O sol tava tampando o rosto dele. Parecia a maior cena de filme, velho. Tô melhorando de ter virado pra baixo e ter ligado de cara no chão, que era feito de pedra em anse. Eu não sei como uma pedra não ficou cravada no meu olho. Mano, quem diria? Esse moleque é aleatório do nada. O que esse moleque tinha contra mim? Aham, tu tá exagerando a história aí. Tá exagerando, tá exagerando. Sim, Roberto. Eu estava exagerando, sim. Eu era bem pequeno na época, então com certeza eu não devo ter caído de uma altura de 5 metros. Deve ter caído de uma altura de 1 metro e 50. Com certeza eu devo ter caído de uma altura de 1 metro e 50. Eu acho que é só isso. Ô, peraí, peraí, peraí. Onde você tá indo? Eu tô dando fora daqui. Mas você não vai dar like? Não vai fazer nada? Não. Eu tô dando fora daqui.